Música Meu nome é Celso, Celso Silva, eu sou artista plástico, artista gráfico e cenógrafo. Eu trabalho há mais de 30 anos com propaganda, com cenografia e também concilio ou tento conciliar esse meu lado de artista plástico nesse meio tempo. Olha, antes de eu me conhecer por gente, já na escola, desde o primário, os trabalhinhos, os desenhos para a escola, já percebi que causava algum interesse, ganhava concursos de escola e algumas professoras me incentivaram bastante, a Zilá de Moura e Silva e a Maria José, que me levou um desenho que eu fiz do Dia das Mães para o Jatacê, onde eu consegui um estágio com o Nilson Costa e comecei a atuar como desenhista no Departamento de Arte do Jornal. Dali fui para agências de propaganda até ter minha própria agência. Olha, eu sou basicamente experimentalista, eu sou enriqueto, no dia a dia eu sou pessoalmente tímido, mas na arte eu gosto de extrapolar, gosto de experimentar, gosto de buscar novos meios e tendências. Eu já não trabalho muito com figurativismo clássico, eu gosto de passar a minha impressão sobre o tema, sobre o motivo que eu estou pintando, então eu sempre procuro dar um toque pessoal no trabalho que eu desenvolvo. Estilizando, eu aproveito muito da minha experiência como artista gráfico nisso, com retículas, com formas geométricas que eu vou agregando no trabalho. A beleza me atrai muito, a forma de compor, a forma de harmonizar as cores, explorar as cores, não ter medo de usar as cores. Eu procuro pintar o que eu gosto. Eu não tenho um olho no mercado, um olho na parede, se isso vai ficar bem ou não. Eu gosto de pintar primeiro para mim e as pessoas acabam julgando, gostando ou não gostando, enfim. A arte realmente é uma necessidade, o ar que você precisa fazer para se sentir vivo, para se sentir atuante, para expressar os seus sentimentos. Para mim é uma necessidade, é um meio de vida, é uma alegria, é um prazer. A arte é tudo.